E aí gente, tudo tranquilo? Beleza e topou? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial de Minecraftzão Deixa eu ficar aqui em cima E eu acho que vocês já perceberam alguns mobs estranhos aqui É literalmente um Spawn Golden Eagle Olha o tamanho desse brucuto, meu brother Isso aqui é uma águia dourada, tá? Eu não sei se ela existe realmente na vida real Mas provavelmente deve existir Até porque senão não estaria aqui Ou o cara teria inventado, não sei Enfim, tá? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Uma fauna muito extensa dentro do Minecraft Exatamente, um cara decidiu criar um mod Onde quer adicionar muitos, muitos mobs interessantes pro jogo Principalmente pássaros O que eu acho que falta dentro do Minecraft é realmente pássaros Eu acho que o Minecraft poderia adicionar mais tipos de pássaros Dentro do jogo, principalmente essa águia aqui Que eu achei, mano, muito... Cara, isso daqui é muito legal mesmo, velho Ela me ataca? Barra Game Mod 0 Será que ela me ataca? Tá voando, hein? Ô, ô, ô! Não me ataca desse jeito aí não, hein, brucuto? Eita, pega que isso daqui ataca meninas Espera aí, pera aí Ó, pronto Ok Agora vamos lá e vou mostrar pra vocês E lembrando que eu tô postando 4 vídeos todos os dias Um vídeo normal às 14 horas E 3 vídeos Às 16, 17, 18 Que são short vídeos de 1 minutinho Então, por favor, assiste que tá bem bacana, tá? Bora que bora pra eu ver E aí, meu brother São um monte de mobs Ah, tem também até peixe, tá? Então eu vou testar cada um deles aqui junto com vocês, ok? Então vamos pro Koi Eu acho que isso daqui é um peixe Ai, é um peixe mesmo, eu acertei, cara Que legal Deixa eu ver esse Koi aqui Bonitinho Temos esse daqui também Vários tipos de P Mas eu acho que aquilo ali talvez não seja Não seja, não seja um peixe, tá? Mas temos esse Ai, ele mudou de Koi? Que que é isso daqui? Lovebird Eu não sei o que é um lovebird em português, tá, galera? E tem o pike Definitivamente isso daqui é um peixe, tá? Então vamos colocar aqui Interessante Então temos aqui bastante tipos de mobs dentro do jogo Onde que eu vou mostrar pra vocês, tá? Temos até o sabonete dove Bom, vamos lá Kakapa Eu acredito que isso daqui seja um peixe Não, não é um peixe, não Kakapa não é aquele... É aquele pássaro bem gordão, né? Bem grandão, eu sei qual é Esse daqui Sponbill Deixa eu ver Que pássaro legal, véi Que pássaro legal Mano, que doideira Gostei muito desse pássaro aqui Muito diferenciado Vamos para o mandarim Duck Deve ser um pato Deixa eu ver Olha que pato diferenciado isso aqui, velho Na moral Por favor, comenta aqui nos comentários O tipo de pássaro que vocês gostariam de ver no Minecraft Eu gostaria de ver um avestruz, tá? Aruana É um peixe Ah, peixe Ah, galera Peixe, na moral Eu não vou dar muita atenção, não, tá? Gup É um peixinho bem pequenininho Bem bonitinho Bonitinho esse peixe, velho Sherry Ah, Sherry Ele é um peixe Não, não é um peixe, mano Que que é isso daqui? É um crustáceo, velho Que da hora Que bonitinho, velho Mano, é um crustáceo, velho Que fofinho, cara Tem de outras cores? Tem de outras cores, que legal Gostei desse mod Raven É um corvo Você sabia que corvo consegue falar? É, eu não sabia disso aí também Gourame Gourame é um peixe dourado Ok E o Dove Que é Ah, Dove é uma pomba Mentira Mentira que Dove é uma pomba Dove é uma pomba, velho Será que Dove Será que Dove é uma pomba mesmo? Ou será que é o nome que ele colocou aqui? Bom, a gente nunca vai saber Headkite É tipo um Não sei o que que é isso Ah, é tipo Sei lá O que que é isso Ó, temos essa parada gigante aqui Temos essa daqui também Gigante Que também é uma águia, tá? Todas essas daqui são uma águia Gir Falcon Um falcão Legal, entendeu? Oh Falcão Conure Não sei o que que é Mas é um passarinho bem bonitinho Tem de várias cores Tem de várias cores Que legal, velho Esse mod é muito completo, cara Lory Kit Mesma coisa Só um modo do bico Fairy Rain Ai, bonitinho Que que é isso? É um tesourinha? Será que é um tesourinha? Será que esse mob aqui é uma tesourinha? Galera, vocês sabem o que é uma tesourinha, né? Mas eu acho que não Porque ele tem três rabinhos ali Mas ele é muito fofinho Ghost Krabby Tá, Ghost Krabby Krabby é... Mano, eu quero muito isso aqui No novo bioma do Minecraft O Manguesal, velho Caraca Como é que é o nome disso aqui? É um caranguejo, velho Caranguejo African Pigme falcão Ah, um falcão pequenininho Legal, cara Legal E tem mais mobs ainda, velho Tem uma... Ah, não Já tá acabando já Uma... Como é que é? Uma coruja? Legal Esse daqui também é um pato Nada a ver Ah, temos esse roller bird É uma... Bonitinho Bonitinho Tá, não vou dizer que não é Goldfish é um peixe Que não é dourado Então... Ah, achei o dourado Deixa eu ver o dourado Ah, bonitinho, velho Bom, vamos ver aqui Esse daqui é outro tipo de peixe também Temos várias cores de peixe, mano Que legal esse mod, velho Eu tô olhando aqui embaixo, galera Porque o login tá aqui, tá? Enfim Temos essa pombinha aqui também Oh Ah tá É o peixe que tá morrendo Pigman Goose O que que é um Goose? Ah, é um pato Definitivamente esse daqui é um pato Tá? E aí faz Gulp Ah, noo Que peixe esquisito E um Bluntang Adore, mano Que bombeio, velho Gostei Gostei muito, cara Gostei muito desse mod, velho Ah, Angelfish Tá? Definitivamente caguei pra isso Trout é um truta É um peixe truta E esse daqui é um peixe Um peixe É, definitivamente esse daqui é um peixe Estou com isso Ah, muito legal Gostei desse mod aqui Tem bastante fauna de... De... De mob de passarinho, cara E eu realmente acho que o Minecraft Falta isso dentro do jogo Eu acho que seria muito legal Ele adicionar O que que vocês acham, galera? Comenta aqui nos comentários Um tipo de pássaro Que você gostaria de ver Dentro do jogo Um beijão Tchau, tchau E tamo junto